Eu concordo, concordo. Portanto Zep, para a próxima vez, antes de pôres um tópico deste em cima da minha vida. Do your fucking research! E eu perguntei aqui ao gajo do era o quê? Oh Zé, imagina que um gajo foi uma conversa. Um gajo foi uma conversa, um gajo fala. Manda uma mensagem no Whatsapp a dizer olha, este gajo não, oh caralho, que merda, foda-se. Sei todos os meus números. Tá aqui o Miguel a mandar petardos, caralho? Bora jogar o jogo de terror, meu. Miguel, podes parar, bro. Este gajo está a mandar petardos minha vez. Oh Zé, é mesmo o... Somos os quatro. Pessoal, não me levem ao mal. Eu cedo o meu lugar aí... a um amigo que eu gosto de jogar ao jogo de terror. Mas o que é que tu queres jogar, Nuno? Mano, porquê que o homem está a arrebentar petardos e ir pela casa? Está a arrebentar petardos este gajo. O problema nem é ele estar a arrebentar petardos.